Deus é como uma mulher que varre a casa toda Para encontrar um tesouro que um certo dia perdeu Deus é como uma mulher que chama as vizinhas todas E faz uma grande festa por causa de um pecador Deus é como uma mulher Deus é como uma mulher que chora por Babilônia Por homem, mulher e bicho que morrem por desamor Deus é como uma mulher que mesmo que a mãe esqueça Não esquece do seu povo e não abandona não Deus é como uma mulher Deus é como uma mulher que feita sabedoria Antes que o mundo existia pra gerar a criação Deus é como uma mulher que ouve o clamor do povo Inspira no meio dele a santa libertação Deus é como uma mulher Deus é como uma mulher em cujo Senhor vivemos E nós movemos e somos imersos em seu amor Deus é como uma mulher Deus é como uma mulher Deus sabe o que é ternura Tem um coração amante Que sofre com Deus sofrer Deus é como uma mulher Deus é mulher Deus é mulher Deus é como uma mulher